Você fica doida assim pra emagrecer? Se alguém fala pra você assim, ó, isso aqui você vai perder um monte de quilo. Você vai? Olha, minha gente, com certeza você de casa já ouviu falar em dietas malucas. Como a da banana, da lua, do ovo, entre tantas outras que prometem a perda de peso de maneira, ó, vaptvapt, rápida. Nós aqui já falamos por diversas vezes que pra perder peso de um jeito eficaz, é inevitável que as pessoas se alimentem de forma saudável, pratiquem atividade física. Mas as dietas malucas existem hoje. A gente vai falar um pouquinho com ele. Ele é bom disso e se for pra ele dar um pito em você, ele vai dar, hein? O biólogo e cientista Tiago da Rocha vai falar um pouquinho sobre essas dietas pra gente. Será que elas são boas mesmo? Ou não? Eis a questão. Boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Pra nós. Prazer sempre. Prazer é nosso. Eu vou ficar nesse cantinho pra você ficar aí no meião. Vou te falar que foi um pedido meu, porque eu tava, a gente acha que eu... A internet sabe que a gente quer ficar emagrecendo toda hora e fica parecendo aquele monte de coisa. E aí, todo lugar, dieta da banana. E dieta da banana que eu perdi não sei quantos quilos, 10 quilos em duas semanas, 20 quilos em tanto tempo. Tiago, o que são essas dietas malucas? Então, nem tudo é maluco. Tem coisa que funciona. E o emagrecimento nem sempre é saudável. Às vezes a pessoa emagreceu, ela acha que é saudável. Os primeiros quilos sempre são mais fáceis. Só pra ter uma ideia, quando você perde o primeiro quilo, você facilita 19 calorias pra que você comece a emagrecer melhor. Quer dizer, dificulta isso. Então, você tinha 80 quilos, agora só vai levar o teu corpo só 75 quilos. Então, fica mais leve e gasta menos caloria. Então, os primeiros quilinhos sempre são mais fáceis, né? E aqui, eu avaliei, tá? Tu me mandou três dietas, eu fui estudar essas três dietas pra ver o que eu podia te dizer sobre essas dietas pro pessoal que tá aí em casa. Vamos começar pela dieta qual? Da banana. Então, da banana. Na verdade, a banana é a rainha das frutas, ela é poderosa, dá pra viver 13 dias só comendo banana. Um dia inteiro mesmo? Só comendo 13 dias, senão não morre. Ela é super nutritiva. Porém, a técnica de, a ideia de fazer uma refeição de frutas, por exemplo, de banana, por isso de goiaba, por isso de laranja, é uma técnica que não vai te ajudar a emagrecer a longo prazo e pode te prejudicar em saúde, porque te faltam os nutrientes. Porém, é uma grande técnica pra dar um descanso ao teu organismo, até devolver o teu paladar. É como se fosse um jejum. Isso, jejum, só que uma refeição mais leve. Podia ser à tarde também. Podia ser à noite também, 3, 4 bananas. Ela tem um índice glicêmico alto, nós chamamos de IG, que é 62. Um IG de 70 é um IG médio pra alto, já passou. A banana tá chegando ao alto, então não dá pra comer muita banana que vai acabar te engordando. Perdeu porque é normal o teu corpo sentir rapidamente um pouquinho daquilo ali, mas tá adoecendo se você fizer mais de 2, 3 meses esse tipo de dieta. E essa dieta aí, eu, por exemplo, tem horário certo pra comer, você falou, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, mas eu como a banana só uma vez por dia. Isso, a ideia é fazer uma refeição de banana. Pra saúde, para pausa do estômago, pra vida é ótimo. Agora pra emagrecimento, infelizmente, nós precisamos de, nós chamamos de macronutriente. Então, nós temos que ter assim, proteína, gordura e açúcar. De açúcar, que é amido, arroz, feijão, enfim, 55%. De proteína, 25%, 30%. De gordura, 20%. Então, se eu pego só banana, eu não vou ter proteína. Mas também não posso ter muita proteína, é o que a gente vai falar na outra dieta, que é a tal do ovo. Vamos pro ovo? Vamos pro ovo, que já foi vilão e agora ele é o queridinho. É, o mocinho, porém tem que tudo, tem que ter cuidado. Tem gente que já tá achando que é lagarto, que é um papa-ovo, não é por aí o negócio. Tem que saber o que tem que comer. Boa. Essa dieta é ótima, só que ela aumenta muito a carga proteica. Então, como muito ovo, muita proteína e muita proteína não é sinal de saúde. Quando a gente come muita proteína, nós geramos ácido úrico. O ácido úrico, o ácido úrico é um problema pro organismo e ele acaba gerando problemas como o reumatismo. É muito grave, é uma das principais causas de câncer no mundo hoje, é a acidez no estômago. E também dá problema de rin, não dá? Isso, isso, isso. Quando você gera muita proteína. Isso, isso, pede nos rins também. E nós podemos usar 4 ovos por dia pra estar seguro caipira. Por quê? Porque o ovo tem uma vitamina chamada vitamina B8. Chama-se colina. A colina é tão poderosa, se tu comer 4 ovos por dia, tu vai ver a diferença. Por isso que ajuda realmente a emagrecer a dieta do ovo. Tu sente isso? Porque a colina tira a gordura do fígado. Outra coisa. A colina, que é a vitamina B8, ela vai ajudar a carnitina, que é um aminoácido que vai levar gordura pra dentro da mitocôndria, que é a estrutura que gera energia na célula, pra queimar essa gordura. O ovo sempre emagrece. Sempre. Porém, eu não posso fazer dietas extremamente proteicas. Lembrando, eu não posso, 55 carboidratos, 25 ou 30 proteínas e 20% gordura. Eu posso comer 4 ovos por dia, mas que isso não presta. 4 ovos no máximo. Então, aquele povo lá que come a bandeja, tá tudo errado. Sem contar que o ovo tá doente. Aquela bandeja daquele ovo barato, cheio de droga, a galinha tá drogada, e vai tudo pouco, verdade. Tem que ser caipira. Caipira. 4 ovos por dia, tá fazendo algo chique. Vamos pra da lua? Peraí, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Tu lembra do tonho da lua? Eu lembro. Esse ovo, se ele for frito, vale a pena também? Pode? Pode. Se ele for na manteiga guia, se ele for no óleo de coco extra virgem, é super saudável, não tem problema nenhum. Boa. Eu gosto da manteiga guia, resolve o problema. Vamos pra lua? Vamos pra lua. Vamos pra lua. Então, gente, já invento tudo, né? Eu acho que essa dieta da lua, eu gosto muito daquela mulher, é Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva. Essa dieta é pra Márcia explicar, porque ela é meio que espiritual. Vai pela fase da lua, enfim, tem toda uma explicação ali, mística e até meio que científica. Fui estudar ela também. E aí? Pra emagrecimento, ela não vai funcionar. A pessoa tem aquela desinchada, acha que perdeu um monte, mas ela tava retida, inchada, pesada. Ela achou, mas ela não vai conseguir fazer isso. Porém, a ideia é 24 horas ficar só na água e não comer nada sólido. Pode ser suco também. Nada sólido ali. 24 horas. 24 horas. Uma vez por semana, porque são sete fases da lua, entendeu? Uma vez por semana. Terapeuticamente, como cientista, como especialista na área de nutrição, tá? Isso é um jejum intermitente poderoso. Previne câncer, um monte de doença. A dieta da lua, tá? É uma benção. Legal. Não é da lua. Nada a ver. Tô falando de você ficar 24 horas só no líquido. Isso é um jejum poderoso que vai te tratar bastante. Agora, se a pessoa faz a dieta da lua, tá? Fica 24 horas sem comer. E depois, nos outros seis dias, come um monte de besteira. Não tô nada. A única coisa que essa pessoa vai virar é lobisomem, tá? Porque emagrecer de forma alguma não vai conseguir. E não vai adiantar. Não vai adiantar de nada, tá? Então, a dieta da lua não vai funcionar pra emagrecer, da banana não funciona pra emagrecer, do ovo não funciona pra emagrecer. Se qualquer um emagrecer, foge do conselho nutricional, que é 55% de carboidrato, 25% de proteína e 20% de gordura. Eu preciso misturar isso pra... A dieta do ovo é tipo cetogênica. A dieta cetogênica, por exemplo, ela vai ter aí bastante coisa. 70% de proteína, desculpa, de gordura, tá? 25% de proteína e 5% de carboidrato. Ela não serve pra emagrecimento e nem pra saúde, se não for por um especialista, um paciente com câncer, que tem que reduzir o carboidrato, etc e tal, e reduzir o consumo de proteína. Só uma dica também. Se você tem câncer, desenvolveu câncer, você precisa... É isso que eu ia perguntar. É instantâneo, tem que ser vegetariano. É instantâneo. Instantâneo. Não, é instantâneo. Você não pode comer carne, você que tem câncer. Chama-se MTOR. O nutricionista entende o que eu tô falando ali. E isso, a proteína vai fazer com que as tuas células cancerígenas se proliferem cada vez mais. Então, cancerígeno, vegetariano, até o teu médico te ajudar, o teu nutricionista, enfim. Vamos ter mais coisa? Eu quero perguntar o que eu posso tomar nessa dieta da lua. Porque também não dá pra tomar refrigerante. Não, você pode comer normal. Você vai ter que fazer dieta pra emagrecer. Mas eu posso, assim, beber água de coco, água, chá... Pode beber com açúcar, tranquilo, tranquilo. O que for. O melhor é a água, tá? O melhor é a água. Isso, é 24 horas, no começo é difícil. Outra coisa, ela vai devolver paladar. Verdade. Você que come açúcar direto, começou a usar a dieta da lua, você vai ter um paladar melhor. Não tô fazendo propaganda da dieta da lua, tô falando do que ela faz. Mesmo sem saber. A dieta foi pra emagrecer, mas no final da história, ela é super curativa. Das dietas aqui, ela é a melhor, a da lua. Tem uma perguntinha pra você de WhatsApp. Vamos lá. Mário Sérgio, de Aceburgo, Minas Gerais. Boa tarde. Mito ou verdade? Tomar limão com água de manhã em jejum. Emagrece? Tem algum efeito colateral? Boa, Mário. E aí, todos os dias, hein? E aí, Tiago? Respondo bravo, respondo calmo, respondo... Pode o que você quiser. Eu tô na igreja, né? Então eu tenho que responder com amor. Vai com amor. Se você tomar um copo de água com limão e comer 20 pão d'água, não vai emagrecer nada. Não vai emagrecer nada. Agora, se você tiver uma alimentação saudável, umas frutinhas depois no teu café, uma alimentação bem saudável, bem tranquila, legal, bacana, tá? A água com limão ajuda a emagrecer e muito. Ela reduz triglicerídeo, reduz colesterol ruim. A água com limão, eu estudei o limão muito tempo, ele é poderoso. Se você pegar, colocar um pouquinho de vinagre de maçã nessa água, aí você consegue perder dois quilos por mês com a água com limão. Agora, como eu falei, não adianta você tomar com limão e comer pão d'água reveria, não vai resolver o problema. Mas não tem problema tomar todo dia. Não tem problema. Agora, tem pessoas que são sensíveis. Eu sou sensível ao limão e ao vinagre. Então, o que eu faço? Eu pego o limão e pico em quatro partes. Tá. Coloco só um pouquinho, raspo um pouquinho daquela... do limão ali, da parte dentro do limão e boto um pouquinho de vinagre. Só uma benzidinha, só um... Joguei ali dentro, aí eu tomo um copaço de água cheia, aí me resolve. Tem gente que é mais sensível. Eu sou mais sensível à acidez nesse sentido. Quem não é, pode tomar, não vai ter problema nenhum. Nenhum. Boa, Thiago. Pra emagrecer, então, se a gente for pensar em emagrecer, a continha é sempre a mesma, né? Isso. Eu preciso, eu preciso colocar mais salada no meu prato, eu preciso comer mais frutas. Eu, por exemplo, não sei se tem vídeo antigo meu aí, mas eu perdi 10 quilos, não deram dois meses. Você pode olhar eu e meu corpo agora, a diferença... Você pode falar que você tá comendo e tá forte. Mudei, mudei o meu corpo. Eu fiz duas coisas, posso contar? Eu quero saber agora. Vou contar só uma, porque o resto é segredo. Poxa vida. Uma, eu peguei o açúcar refinado, que de quando em quando eu comi alguma coisa, a gente não é ET, de vez em quando vai comer alguma coisa na cara de alguém. Eu peguei e joguei fora tudo que fosse açúcar refinado, não como mais nada disso, e uso estévia como adoçante quando eu quiser adoçar alguma coisa. Deixa eu fazer o cálculo rápido aqui, tá? O brasileiro usa 150 gramas de açúcar refinado por dia. Tá. 150 gramas. Cada caloria, cada grama de açúcar tem 4 calorias. 150 vezes 4? 600 calorias. Se eu pegar 600 calorias, é uma refeição do almoço daquela grande. É como se eu comesse 4 refeições e mesmo assim eu tivesse reduzido uma refeição. Você vai emagrecer automaticamente só tirando o açúcar refinado. Vai dar aquela desinchada, aquela primeira ali, primeira, e depois você pode sim usar o teu ovo, quem gosta de comer carne, enfim, tudo que for grelhado, gordura engorda, tem 9 calorias a gordura, a grama. Gordura engorda, o álcool é danado, o álcool. É o pior. É porque ele trava o metabolismo, ele não deixa. Cerveja, por exemplo, é o pão líquido. Então você não vai emagrecer nesse negócio. Você chegou numa pizzaria, pô, você quer comer pizza? Você come, só que uma fatia tem 400 calorias. Aí você decide, você quer o que você quer. Porque assim, você tem que decidir. Eu quero emagrecer. Sim, eu fui numa pizzaria, tava todo mundo comendo pizza, e eu fui comer arroz, feijão, vai ter tranquilo. Todo mundo não vai comer, não vai comer. Aí eu assim, pra trás de mim, satanás. Entendeu? Deixa eu fazer dieta, deixa eu me cuidar, pô. Não quero de cuida. Vamos nos respeitar. Agora, se você quiser ter uma vida saudável, não ter diabetes, não ter ter que ser de mudar a tua vida, você tem que tomar uma decisão. E falar não. Isso. Eu posso passar meus contatos? Pode, já. Você digita na internet assim, ó, palestrante Thiago Rocha, você me acha facilmente. Se você quiser aprender a emagrecer com saúde, eu escrevi um livro, emagrecimento saudável. Tem dieta pra vegano, carnívoro, vegetariano. Você vai aprender a treinar na academia. Os melhores chás, os melhores alimentos, os melhores suplementos. Vale a pena. Posso passar um WhatsApp rapidinho? Já me aproveitei, né? É na tela também, ó. É o 489-9673-2848. Estou assistindo o Santa Receita. Vai ser um... Bota, manda um WhatsApp pra cá, você vai ver. Ou manda também no Instagram, arroba palestrante Thiago Rocha, underline oficial, e fala assim, Thiago, vi você no Santa Receita e quero saber isso a próxima vez que você voltar. Posso concluir? Pode. Toda dieta, não esqueça do que eu vou falar agora, toda dieta precisa ser uma intenção boa. Você não pode cortar gordura, o teu cérebro precisa de gordura, meu filho. Você vai ficar o quê? Sem comunicação cerebral? Você não pode cortar gordura, o teu coração precisa de gordura. Você não pode cortar carboidrato, o teu cérebro precisa de energia. Você não pode cortar proteína. Como é que você arranhou, se machucou, vai ter construção de pele, de tecido. Você vai ficar sarcopeno, sem músculo, 55 de proteína, de carboidrato, 25 de proteína e 20 de gordura. Eu duvido você não emagrecer com saúde. E conte pra gente, nessa vida tudo é equilíbrio. É isso aí. Não é? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Quando você voltar da próxima, eu vou estar em chuta também, ó. 10 quilos, ó. Vou fazer isso. Boa. Você de casa gostou? Aproveita e comenta então, ó. Arroba palestrante Thiago, underline oficial. Thiago Rocha, underline oficial. E aí